Olá a vocês pessoal, boa tarde. Esse equipamento aqui foi aquela máquina que deu vazamento na caixa após a montagem. Instalamos ela de novo, aí deu vazamento. Na primeira vez, aí na segunda vez foi corrigido o problema. O problema estava no anel da bomba da caixa, porque na hora que eu montei ela cortou, só que eu não vi. Aí agora tem um macetezinho. Você colocou a bomba na tampa na parte da frente. Quem conhece essa caixa sabe do que eu estou falando. Aí você colocou a bomba, instalou a bomba, apertou, aí tira a tampa com ela de novo. Olha para ver se o anel não cortou e instala de novo no lugar, que a bomba não vai sair da posição. Aí você instalou e pronto. Foi só o anel da bomba da transmissão ZF. Essa é 6WG180, se eu não estou enganado. Mas é transmissão ZF 6 marcha 10G140. Montamos novamente, instalamos tudo. Foi testado agora, a máquina está ok, não deu vazamento nenhum. Passando todas as 6 marchas, quem participou da montagem da caixa foi minha funcionária Bianca, João. E meu amigo Ricardo também ajudou na instalação aí. Valeu! É o carro de Fórmula 1. É o carro de Fórmula 1.